Conheça agora mais uma empresa de sucesso. Ele começou a trabalhar ainda criança. Comecei aos 12 anos de idade, comecei a vir de uma família muito simples. Eu comecei trabalhando, vendendo jornal em feira. Estudou, alcançou sucesso profissional e perdeu tudo o que conquistou. Hoje eu dou risada, posso falar assim de forma lúdica, mas foi o momento mais crucial da minha vida. Há 9 anos, André Ortiz criou sua própria metodologia de ensino para diversos segmentos, a Oficina do Sucesso. Esses 24 anos de experiência me deram segurança para criar 4 métodos de ensino dentro das empresas. O primeiro método, que foi o pioneiro de todos, é o método PANFA, que é o método de vendas. Que é onde a gente treina através de 5 fases, prospecção, atendimento, negociação, fechamento e acompanhamento, que é pós-venda, todos os funcionários da área comercial. Depois de desenvolver esse método, eu recebi o feedback dos empresários para ter uma continuidade desse trabalho. Então nasceu um método chamado Motiva, que eu fico 12 meses dentro da empresa motivando e dando a sequência dessas técnicas de vendas. Depois desse método Motiva, teve uma demanda sobre treinar liderados, perdão, líderes, treinar líderes. Gerentes, diretores, empresários, presidentes, supervisores, todos que ocupam um cargo de líder. E nasceu o método LEVA, onde eu trabalho liderança, empreendedorismo, venda pessoal, que é o marketing pessoal, e também o que? Atendimento. Além do atendimento, atitudes de sucesso. E de tanto eu falar em público, eu tive um convite para desenvolver um método de oratória, para treinar pessoas que usam a fala como meio de ganho. Então hoje eu tenho esse último método, que é um curso de oratória, que eu lapido pessoas durante 8 horas, e eu gravo, eu filmo essas pessoas e eu dou um feedback sobre dicção, argumentação de ideias e autoconfiança. O grande diferencial é que os participantes aprendem se divertindo, com treinamentos dinâmicos e interativos. Nesses 9 anos de mercado, já foram treinadas 45 mil pessoas em mais de 200 empresas em 90 cidades do país. André Ortiz, que também é professor da Faculdade Getúlio Vargas, disponibiliza todo o seu conhecimento no livro Gestão de Marketing no Varejo. Esse livro eu sou co-autor, na verdade o autor é o doutor Antônio Carlos Giuliani, que foi meu professor orientador do mestrado que eu fiz em administração de marketing. E eu escrevi o capítulo 11, que é exatamente Motivação em Equipes de Varejo. Então esse livro hoje ele é vendido em todas as livrarias pela editora Otoni, e é o começo do início de uma longa jornada de outros vários livros. Eu estou escrevendo um outro que vai ser agora, lançado em 2011, sobre motivação em vendas. Obrigado. Obrigado.